A perna da mulher de 55 anos está inchada e muito dolorida. O inchaço é devido à torção que ela teve durante uma tentativa de assalto, que aconteceu em plena luz do dia. De acordo com a polícia, o bandido abordou a vítima às 10h30 da manhã. O primeiro ponto que chama a atenção nesse caso é a hora e o local onde aconteceu essa tentativa de assalto, né? Primeiro a hora, 10h30 da manhã, e depois o local, o polo de moda da glória. Nós estamos aqui no coração do comercial do polo de moda da glória, ou seja, 10h30 da manhã isso aqui está bombando. Lotado de gente, gente que vem aqui para fazer compra, para resolver problema. E foi exatamente isso que essa dona de casa veio fazer aqui. 55 anos, chegou aqui com a sacolinha dela, e aí a gente chama a atenção para a sacolinha, por quê? Ela anda com uma sacolinha, tem muita gente que faz isso, tá? Ela anda com a sacolinha porque ela tem medo de andar com uma bolsa e chamar a atenção dos bandidos. Aí ela contou para mim assim, Marla, na sacolinha eu levo a minha carteira, segura aí, Dani Boy, eu levo a minha carteira, eu pego aqui dentro da sacolinha, tem o meu celular, tem um dinheirinho, a chave de casa, exatamente como eu fiz aqui, ó, o celular, a chave do carro. Ela contou para a nossa equipe que estava com a sacola para não chamar a atenção de bandido, mas aconteceu mesmo assim. O suspeito, de 37 anos, viu essa senhora passando com a sacola, ficou de olho na sacola dela, imaginou que ele dentro tivesse dinheiro, ele com uma tesoura abordou a mulher e pediu a sacola de volta. Aí do nada agarrou e me rodou, foi rodando, foi rodando em frente da loja, foi rodando aí com um pouco, ele só falou que é esse palavrão, que a gente não deve falar, mas a gente tem que falar como é que ele falou. Solta aí, desgraça, solta essa cola, solta essa cola. Agora, imagina esta cena, a senhora aqui sendo assaltada, sem entender o que estava acontecendo, o homem com uma tesoura na mão, tentando dar tesourada na mulher, ela foi e caiu no chão, gente. E ela ficou caída aqui na calçada, nessa calçada aqui, pedindo socorro. Ela começou a gritar, socorro, socorro, socorro. E aí, minha gente, nós estamos falando do polo de moda da Glória aqui em Vila Velha, onde os comerciantes já estão por aqui, já não aguentam mais assalto, furto. O povo que passa tomou as dores dessa mulher. Foi aí então que esse bandido, a população segurou o bandido até a chegada da polícia. Eu achei que eu ia morrer, porque aí o rapaz pegou, conseguiu tomar a ponta da tesoura que ele estava, ele queria correr, o cara falou, até aqui você não vai levantar. Essas fotos foram tiradas por comerciantes da região e mostram o suspeito sentado no asfalto. Nesse momento, a vítima, o suspeito e os comerciantes aguardavam a chegada da polícia. Mas, Marla, por que você está sentada nesse asfalto quente? Porque foi assim que o bandido ficou até a chegada da polícia. Você imagina, 10h30, 11h da manhã, o sol pocando e o cara aqui esperando a chegada da polícia, até a polícia chegar, ele começou a chorar. Colocou assim, a cabeça entre as pernas e aí chorou todas as pitangas. Ele tentou se justificar, tentou explicar por que ele estava roubando, como se houvesse alguma explicação que justificasse essa atitude. O suspeito é mineiro, não tem passagens pela justiça do Espírito Santo. Tem 37 anos e vive na rua. De acordo com testemunhas, ele dorme próximo ao peá da glória. E, de acordo com a vítima, ele estava também com uma sacola vermelha, cheia de droga. Aí estava com a sacola de alça na mão também, uma vermelha. Aí o PM me entregou, falei, não, a sacola não é minha. Falei, deve ser dele. Na hora que eles viraram, estava cheio de cocaína, crack, maconha. Tinha muito entorpecente lá dentro. O suspeito foi preso e levado para o DPJ de Vila Velha. A vítima segue com o ombro dolorido, pernichada e muito medo de sair de casa. Eles estão ali, para morrer ou matar. Eles não estão nem aí, parece que eles não têm amor à vida.